Você é capaz de avaliar em qualquer momento da sua vida se está indo na direção adequada? Vem comigo que eu vou mostrar a você uma forma bem prática de fazer isso. Olá queridos, meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. Deixo o link para o livro aqui embaixo na descrição. Eu trago todas as semanas vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.oguiatardil.com E além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário para que o canal cresça e a gente consiga produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Nos últimos quatro meses, eu tenho conversado bastante pelas redes sociais e com pessoas próximas sobre como perceber se estamos no caminho certo. O engraçado é a reação das pessoas quando perguntam o que é certo e a maioria percebe que o conceito de certo ou errado varia muito de pessoa para pessoa. E quando falamos da jornada da vida de cada um, muda ainda mais. Então, normalmente, eu proponho um exercício simples que eu vou passar para vocês. Imagine uma reta. Uma reta numerada que vai de menos 100 de um lado, do lado esquerdo, e vai de mais 100 na extremidade direita oposta. No meio, você tem o zero. Do lado direito, imagine tudo aquilo que é moral, ético e que você considera certo. Coloque lá na ponta extrema direita as coisas mais óbvias, fortes, e vá distribuindo os elementos até chegar ao centro, colocando aquilo que não é tão aparente assim para você e que você talvez tenha uma certa dúvida. Do lado esquerdo, faça exatamente o contrário. Você vai colocar tudo aquilo que é antiético, imoral, negativo, inaceitável, ilegal, totalmente contra os seus valores. Na extremidade esquerda, você deve imaginar tudo que é óbvio e mais contundente, distribuindo até o meio as coisas com noção cada vez mais duvidosa, mais branda, até você chegar ao zero, que é aquele local onde você tem um desafio maior para qualificar se aquilo é, de fato, negativo ou positivo, de acordo com o seu conceito. Fique à vontade para colocar na reta aquilo que pode ou não ser influenciado por suas crenças, pela fé, pela religião ou qualquer outro padrão que possa ou não influenciar o seu conceito de certo e errado, verdade ou mentira, moral e ética. E aqui vai uma dica, moral não se impõe ou cobra-se, exerce-se, mesmo sem ninguém ver. E se for para ver ou mostrar, não é moral, é outra coisa. Mas ela é só sua, dita o seu comportamento e às vezes até o que você acha, sente ou pensa. Agora, você tem uma escala imaginária que correndo da esquerda, ou menos 100, para a direita, ou mais 100, vai do crime mais rediundo, da coisa mais horrível, inaceitável que você pode imaginar, até o maior ato de bondade e doação que também é capaz de idealizar. Exatamente no meio dessa reta, onde está o zero, onde estão também aquelas coisas que deixam você em dúvida e que não tem uma definição tão clara sobre estar do lado direito ou esquerdo. Há alguma dúvida de que a grande maioria das pessoas se esforça para viver do meio para a direita? Eu, particularmente, não tenho dúvida alguma disso. Você pode me chamar de otimista ou idealista, mas eu realmente acredito que a maioria das pessoas se esforça para ir para a direita. Agora eu tenho algumas perguntas para você. Tenho quatro perguntas para você. Concentre-se nelas. Primeira pergunta. Quantas pessoas você conhece, e isso inclui você, que vivem, pensam, agem e trabalham o mais próximo do meio, perto do zero dessa escala? Às vezes, conscientemente, pisando um pouco do lado esquerdo, de leve, só para tirar vantagem dos outros e ter sucesso. Segunda pergunta. Quantas pessoas pensam, agem e trabalham para chegarem ao sucesso através do uso das margens de interpretação daquilo que reside próximo ao zero, no centro da reta, seja de um lado ou do outro? Terceira pergunta. Você vive para explorar a área cinza que existe entre moral, ética, leis, e o inadequado, o errado, o inconveniente e talvez o proibido? Quarta pergunta. Você acha que viver assim tem um preço? Eu, particularmente, acho que tem. Pensar sobre essas quatro perguntas traz a resposta para o primeiro parágrafo desse vídeo e desse texto. Se você está ou não na direção adequada. E o mais legal, você não precisa encontrar necessariamente as respostas em si para entender se a direção da sua jornada é certa para você ou não. Basta compreender se está caminhando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E se a sua ideia de sucesso, felicidade e realização tem a ver com ficar perto do zero, explorando as margens de interpretação de um lado ou de outro. Cada ser humano tem uma reta dessas e não há retas iguais. Não há duas retas iguais. Existem várias expressões culturais que contribuem ou não para o alinhamento das retas individuais em conjuntos relativamente semelhantes. São as leis, as doutrinas, as religiões, os grupos sociais, a família, o trabalho e tantos outros conceitos de sistemas que distribuem valores, regras de comportamento, alimentando-se mutuamente. O ser humano é um ser social e esse comportamento nada mais é do que o exercício desse atributo. O ponto é, não importa no que você acredita, mas você consegue perceber para que lado da reta os seus pés estão apontados. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e permita que o canal cresça para que produzamos conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.